Beleza, caroto beleza, vamos em direção a praia agora nesse período de carnaval, né, tempo de pandemia, não teve carnaval esse ano, século 21, 2021, né, rapaziada aqui, nós vamos em direção a praia, praia grande é, praia grande é o nome da praia, né, então nós vamos lá, né, fazer nosso carnaval lá devagarinho, né, carnaval em família, isso é bom, né, já que não tem carnaval com aglomeração, nós vamos fazer o carnaval em família na praia, né, com os amigos, né, vai Tia Graça, né, vai a Ana, vai a Cristiane, vai a Madinha, a Tia Terezinha, né, é o nome dela, Madinha Terezinha, é o nome dela, é, e a Olivia também vai junto, tá bom, tá bom, tá bom, beleza, junto e misturado, Rádio Simona Web, vai lá no canal, a gente tá junto e misturado, viu, ó, vai na página lá do, da Rádio Simona Web, aqui é a imigrante, viu, vou fazer Ana aqui, ó, tira a mão, aí, vamos lá, na imigrante, imigrante, a gente vai aqui, ó, direção a praia, carnaval 2021 vai ser na praia, hein, tá vendo aquele sol quente, ó, o sol tá quente hoje, hein, aí, tá vendo aí, garoto beleza, vai lá no canal, a Rádio Simona Web, aí você vai e se inscreve, aperta o sininho, dá o like, lá tem todos os vídeos lá, na página também, a Rádio Simona Web, você também curte a Rádio Simona Web, programa de garoto beleza, beleza, sábado agora, aqui tá bom demais, todo sábado tem, né, programa, sábado agora, aqui tá bom demais, tá onde? Na Rádio Simona Web, com ele, um garoto beleza, aquele abraço.